Vocês, hoje eu vou ensinar a música Mika Lei do Xan de Avião junto com Wesley Safadão Espero que vocês gostem, que vocês curtam aí, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, vamos lá! Nós vamos pra sim menor Vamos fazer a pestana na segunda casa E aí vamos pegar esse dedo aqui, vamos colocar aqui na terceira casa Esse dedo de fazer gesto feio Esses outros dois juntos aqui na corda Sol e na corda Ré, tá vendo? Aí nós vamos fazer um Si menor, né? Aí nós vamos bater duas vezes pra baixo Agora duas pra cima com o dedão, seguido de uma pra baixo, ó Aí nós vamos fazer baixo, cima, baixo, cima, tá vendo? Baixo, cima, baixo, cima, ó E aí foi pra Lá maior, vai fazer a mesma coisa Duas pra baixo Duas pra cima com o dedão Uma pra baixo E aí vai fazer baixo, cima, baixo, cima Aí ficou assim, ó Si menor Andei falando muito Mas agora eu me ca... Lá maior Lê Só que é rápido Andei falando muito Mas agora eu me ca... Lê Si menor Achei que eu tava certo Mas agora eu não Lá maior O Lá maior você pega esses três dedos e põe juntinho aqui, ó Assim, ó Na corda Si Na corda Sol e na corda Ré, tá vendo? Não sei E aí voltou pra Si menor Falei que não amava você Lá maior de novo Falei que não queria você Desculpa aí que eu espirrei agora Vamos lá, pra Si menor Mas vejo que foi contradição Foi pra Lá maior Porque... Porque que eu questionei coração Se você... Você volta pra Si menor Se você... Só queria o meu bem Foi pra Ré maior O Ré maior você vai fazer um Vzinho, assim, ó Tipo, paz e amor Ô, Zé, você tá ligado? Aí você vai pôr aqui Na corda Mizinha Que é essa fininha aqui E nessa corda Ré Que é essa grossinha aqui, tá vendo? E essa aqui vai no meio Aqui na terceira casa Aqui na corda Si, tá vendo, ó Só queria me ver bem E aí foi pra Lá maior E eu agi feito Aí aqui, ó Você vai subir esses dois dedos Que estavam aqui Eles estavam nessas duas cordas de baixo Que é a Si e a Sol, né? Aí você vai subir eles dois aqui Pra corda Ré e pra corda Mi Pra corda Lá Que aí nós vamos tá fazendo um Mi maior E põe esse terceiro dedo Que tá sobrando aqui, ó Aqui nessa corda Sol Que é atrás aqui, tá vendo? A quarta casa, ó Um, dois, três, quatro De novo Aí voltou pra Si menor Eu poderia estar bem Foi pra Ré maior Só que não tô nada bem Foi pra Lá maior Eu tô sofrendo de novo Mi maior Aí aqui, ó Nós vamos bater só duas vezes pra baixo Bem forte, ó Se eu tivesse o poder Ré maior Eu traria você Lá maior E aí foi pra Si menor de novo Se eu pudesse voar Ré maior Eu ia te buscar Lá maior Agora E foi pra Mi maior Pra essa dor ter um fim Aí você vai continuar a mesma sequência Si menor Ré maior Lá maior Mi maior Só que agora vai ser um ritmo Modo de viola Duas pra baixo Vai abafar Vai abafar com a palma da mão E aí depois vai com uma pra baixo Uma pra cima Vai abafar de novo E vai bater uma pra cima com o dedão Aí vai ficar assim, ó E aí foi pra Ré maior Só queria me ver bem Foi pra Lá maior E aí voltou pra Si menor de novo Eu poderia estar bem Foi pra Ré maior Só que não tô nada bem Lá maior Eu tô sofrendo de novo Mi maior Tá vendo? É bem simples Vamos tocar tudo junto Lembrando que esse não é outro tom ideal pra minha voz Então você, na sua casa, canta aí lá em cima Se eu tivesse o poder Canta aí Fortão aí Que esse tom aqui não é ideal pra mim O objetivo aqui é só o violão Vamos lá Andei falando muito Mas agora eu me calei Achei que eu tava certo Mas agora eu não sei Falei que não amava você Falei que não queria você Mas vejo que foi contradição Por que que eu questioneio Por que que eu questionei coração Se eu tivesse o poder? Se eu tivesse o poder Se eu tivesse o poder Eu ia te trazer agora Pra pertinho de mim Se menor Se eu soubesse voar Eu ia te buscar agora Pra essa dor ter um fim Porque você Porque você só queria o meu bem Só queria me ver bem E eu agi feito um pouco De novo Eu poderia estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Só isso Muito obrigado, gente